Hoje temos uma questão de raciocínio lógico, que é o seguinte, temos uma sequência numérica aqui, e a questão fala o seguinte, a soma dos algarismos do sétimo termo é quanto? Estão aqui as opções, tentem resolver sozinhos aí, depois me falem nos comentários o que vocês acharam, vou mostrar a solução agora para vocês. Bom, 2, 5, 9, 14, 20, a lógica que eu encontrei aqui é o seguinte, se você encontrar uma lógica diferente da minha, me conta aí nos comentários. Ó, de 2 para 5, a gente soma aqui, ó, 3, ó, 2 mais 3, 5. De 5, para chegar ao 9, basta somar 4, ó, 5 mais 4, 9. De 9 para 14, basta somar 5, 9 mais 5, 14. De 14 para 20, a gente vai somar 6 unidades aqui, ó, 14 mais 6, 20. Para encontrar o próximo termo da sequência, seguindo essa lógica, ó, somamos 3, mais 4, mais 5, mais 6, aqui vamos somar mais 7 unidades. Então, o próximo número aqui seria 27, né, 20 mais 7, 27. Só que a questão pede a soma dos algarismos do sétimo termo. Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para encontrar o sétimo termo da sequência, vamos somar 8 unidades, ó, 27 mais 8, 27 mais 8 é 35. Então, o sétimo termo dessa sequência é 35. A soma dos algarismos desse sétimo termo, que é 35, ó, basta a gente somar. 3 mais 5 igual a 8. Então, a soma dos algarismos do sétimo termo é igual a 8. Quem marcou a letra B aqui, ó, gabalito a questão.